E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo na medida do possível? E hoje estamos de volta para mais um vídeo de Pokémon, galera, Teta Emerald SX721 aqui no canal Onde no último episódio vocês viram, galera, que nós, né, tiramos onda aqui, na verdade não Na verdade ganhamos, galera, uma Great Ball, só foi tudo, galera, que nós ganhamos aqui desse Ginásio Triste e Lamentável, Enfermeira Joy, ok, mas tudo bem, vamos guardar um Pokémon aqui, independente disso Vamos guardar aqui, galera, o Genesect que eu peguei e utilizei, não sei se eu utilizei ele muito ou não Acho que utilizei um pouquinho ali na batalha do Traineril e hoje vamos fazer o seguinte, galera Vamos buscar mais alguns lendários, o primeiro deles, galera, está no lugar que eu já fui Mas o segundo está no lugar, galera, imédito neste jogo, porque eu não fui lá ainda, mas já poderia ter ido, na verdade Mas eu não fui, então, inédito Primeiramente, galera, vamos procurar o Moltres aqui E o Moltres está na subida desse esquema aqui, ó, está nesse monte aqui, ó Monte Shin Mei, sei lá galera Shin Mei, Shin 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 Ok galera, vamos lá então nesse monte aí Vamos lá no Monte Shonei E vamos lá pulando por aqui pra chegar lá onde tem galera o bagulhete de subir, o teleférico aqui Vamos lá subir o teleférico O teleférico? O teleférico aqui com a menininha galera Na verdade ela fica pra trás, ela só me deixa subir sozinho Caso eu queira depredar o patrimônio eu consigo Claro que ela vai olhar depois, a outra que está em cima e vai ver o que eu fiz aqui Mas reflexões loucas da parte, vamos lá então galera, atrás do Moltres Cadê tu Moltres? Porque assim galera, com o Moltres eu termino Na verdade com o Moltres e com o Articuno que eu vou pegar depois A gente termina as três aves lendárias da primeira geração O que vai ser bem interessante né Moltres meu garoto Chega aí palhaço Vamos lá então galera, enfrentar o Moltres aqui Enfrentar né, bem assim entre aspas Porque é uma Master Ball na cabeça dele e é tudo né E é tudo por hoje Ok, beleza galera, nossa caçada então A Moltres chega ao seu final De uma maneira bastante tranquila né, felizmente Vamos lá então, não me diga no Big Gamer Você realmente está muito surpreso né Não aprendeu da botinha aqui não Deu certo bug ali nessa tela? Deu um pouco de bug galera Deu um pouco de bug ali Ou talvez tenha um pouco de tela desse bug, mas tudo bem Vamos agora galera, em busca do Articuno E o Articuno onde se encontra no Big Gamer Se encontra galera, ao norte de Mosdip Que é um lugar que eu não explorei ainda Até onde eu me lembro Então vamos lá galera, ao norte de Mosdip Atrás do Articuno E vamos enfrentar as pessoas que tem para enfrentar lá também né Já que eu não fiz isso anteriormente Ok, esse aqui só vai me dar dicas Aparentemente não mudou nem a musiquinha na galera Para falar com ele Tá, ok, ele vai me dar alguma coisa aqui Ele quer me dar um ovo galera Mas eu não tenho espaço para acomodar o ovo galera Que ele quer me entregar E eu comecei a falar com ele de novo por quê? Porque cliquei muito depressa Vou dizer sim Só para a galera confirmar ali que ele quer me entregar de fato O ovinho aqui da Páscoa Vamos então galera guardar um Pokémon aqui Para liberar espaço em Ferbera Joy Para receber o ovo do maluco Aqui, sem interpretações erradas disso Enfermedade Joy, por favor hein Vamos guardar aqui momentaneamente o Pokémon Galera, não precisa me importar muito qual seja Porque eu vou buscar ele aqui de volta Ok Vamos lá então E dar uma chegadinha ali Pegar o ovo rapidinho Já que eu sou o próximo mesmo Centro Pokémon né Não faz sentido não pegar Mas eu não vou eclodi-lo provavelmente Eu queria galera eclodir o ovo Só para saber o que é né Só para saber qual é que é o esquema Mas vai demorar e tal e coisa Eu não vou usar mesmo Então deixa para lá Deixa para lá Vamos guardar o ovinho aqui Vamos guardar o ovinho E vamos pegar galera Nosso Pokémon Nosso time completo aqui Para enfrentar os desafios Caso existam né E vão existir alguns desafios Não sei se desafios eram no sentido De que vão ser complexos né E que vai ser difícil superá-los Aí eu já não sei Mas Vamos ter umas batalhinhas aí sim Eu acho Porque eu não fui por lá ainda né galera Não é possível que eu não tenha batalha nenhuma por lá né Já que eu já fui Vamos dar uma chegadinha Ou melhor Já que eu não fui Justamente o contrário No Big Game Eu sou usuário de cocaína Mas beleza Vamos lá então passar para cá Vamos entrar na água Eu tenho algumas repels aqui né Vou utilizá-las Vou utilizá-las sim Eu tenho muitas ainda Ou eu tenho poucas Algumas Eu quase certeza A galera que tenho É que Eu falo isso Eu tenho mais nenhuma Porque eu sou desses Não Tenho onze aqui É Não tenho tantas Mas tem uma quantidade ainda bem razoável O lugar é grande Aparentemente Mas é linear Tem uns carinhos Ih rapaz Tem uma menininha aqui É Tem um pessoal grande A galera Tem um pessoal grande aqui hein Tem um pessoal Grande aqui Incluindo Um Seeking Vamos lá então usar o Surf nele Vai ser um golpe muito útil né No Big Game Não consegui nem matar a galera Independente da minha diferença de level né O golpezinho foi tão qualquer coisa Que nem matar eu consegui Mas tudo bem O Waterfall ali é de termina Depois a gente troca aqui de Pokémon E nas próximas batalhas Nós colocamos a galera Outro Pokémon na frente aqui Ok Vamos lá colocar quem Flatulenta Tem golpes de planta né Tem o Magical Leaf Vamos então tentar usar um pouco Até porque ela tá um pouquinho mais fraca Vamos lá de Magical Leaf Tomei já Caraca maluco Que rapidinho você hein Você é muito Apareçadinho hein Flutzel Me deu um dono aqui Galera Escroto pra caramba Mas tudo bem Vamos colocar agora O Deolindo né Que esse Pokémon é meio voador Meio chato Meio escroto Vamos lá então Meio catupiry Ok Mantine Sparkzinho Tem parado a galera De fazer reflexão né Ou melhor Alusão a pizza Porque eu fico com fome Depois que eu faço isso Toda vez que eu falo de pizza Eu dou vontade de comer uma pizzazinha Daí gostosa Aquela que tem uma boradinha ali Crocante Ok Vamos lá Momento aqui galera Orgasmo alimentício Wild Charge Acho que eu posso usar isso Ok No lugar do que Do Spark talvez Acho que eu vou esquecer o Spark Que eu vou prender o Wild Charge Ali no lugar dele Ok Beleza Temos agora um golpe Mais vida louca aqui Chega aí querida Você está escapando da minha pessoa Por que você faz isso Todo mundo gosta aqui Ih rapaz Ela sumiu Bugou ali loucamente Ok Eu queria fazer um teste Aqui com ela depois Mas não deu Não deu pra fazer o teste Achei que ela é um tanto Quanto intrigante O fato E o nome deus Pokémon de ordem Percebam só Como prometido Mas O que eu estava falando aqui É que aparentemente Quando eu fico por baixo Ela some Ela não volta a descer Ou será que só foi Porque eu fui rápido demais Não esperei o suficiente Pode ser isso também Vamos lá Com mais um Surf aqui Muito ruim né galera Mas como eu não troquei De Pokémons Tudo bem Ok Vamos lá de Cloyster agora Ou melhor Contra o Cloyster Agora Hum Acho que o Flato Lento É o bastante aqui Ok Pokémon está fraquinho mesmo Nenhum desafio Muito grande Nenhum desafio Que em concordância Bizarra é essa No BG Nenhum desafio Muito grande Aqui Level 53 Para Flato Lento Boa querida Peidando nos adversários Temos o Dreamweather Galera Dreamweather É interessante Mas eu acho que Só posso ativar isto Ok Um Sleeping Fall Ou seja O cara até que está dormindo Então eu não vou usar isto Agora Porque eu não tenho táticas No momento Para colocar o cara A galera Induzi-lo ao sono Então Não tem muito como fazer O combinho maroto De colocar o cara Para dormir A galera Depois chupinhar A vida dele Enquanto ele dorme Derrotamos ali Tal qual Um ser Uma entidade Do sono Um demônio qualquer Desses Das culturas Que fazem isso Das culturas Muito específico Isso Das culturas Vamos lá Bater aqui Então agora Nosso amigo Galera Fortinho aqui Aqui tem o Gastrodon Ok Magical Leaf Nele também Derrotamos o bicho Entretanto O meu Magical Leaf Não tem todos os PP's Então é possível Que em breve Eu tenha que trocar De pokémons De planta Colocar outro Na frente Na verdade Nem tão breve Psíquico Na cara do Machoke Ok Sobretudo Se o povo Fizer uma variação Um pouco maior De pokémons Como esse cara Está fazendo Aqui agora Só usou um pokémon Aquático Os outros dois Foram pokémons De outros tipos Então temos vantagem Aqui Ok Não exatamente vantagem Em termos de efetividade Mas vantagem Porque podemos usar Golpes Diferenciados Ok Beleza Bebou Amigo Gordinho É sério mesmo Gordinho Que tu me registrou Aqui na Poké Nave Depois de duas menininhas Bonitas ali De biquíni Não se registrarem Eita Nós Que ruê Ruê Berrezagem Né galera Desse jogo Opa Tem um item Aqui Tem um item Que tem sido Protegido Galera Um item Que tem sido Protegido Por uma pessoa Nova E uma pessoa Velha Ok Vamos lá De Magical Não Psíquico Aqui Na cara De Jessica Primeiro Derrotamos Ali Beleza E agora E agora Vem o inseto Galera ali Vamos então lidar Com ele Utilizando o Claudemir Entra aí Claudemir Meu garoto Vamos fazer aqui Um dinamismo Galera Que essas três carinhas Felizes São bonitinhas Tenho pena delas Galera Jamais matarei elas Claro que eu vou matar É óbvio que sim Galera Com mais bonitinhas Kawaii que sejam Não importa Vamos vencer todas E sem muito Remorso Deixa eu passar Pra cá Fazer o contorno Fazer o contorno Aqui onde tem Esse outro cara Chega aí Vovô Deixa eu ver O que tu tem aí Vovôzinho Vovôzinho Galera Tem um Salque Tudo bem Temos vantagem Aqui também Muitas vantagens Galera Nessa vida Mas eu nunca consegui Não matei ele Caraca galera O bicho é bom O bicho é forte O bicho é forte Maluco Ele não tem Galera O Stud Parece o Stud Esse aqui Mas aparentemente Não é Por que eu usei O mal de caulife Aqui é um mistério Gastei Galera De maneira Completamente Desnecessária Ok O golpe não era bom Aqui Podia ter dado Um drink Ali bolado Vamos lá Então Derrotamos Aqui o tró Beleza Vovôzinho Tinha dois pokémons Lutadores A clássica Duplinha Beleza Vamos voltar Então aqui Para a água E vamos Pegar Esse outro item Galera Pedra grande É Não Essa é a pérola Grande Não a pedra Grande A pedra Grande São essas pedras Aqui Foi por isso Que eu falei Pedra Grande Olhei Para as pedras Buguei Galera Um pouco Mas vamos Passar Para cá Ok Tem uma coisa Por aqui Quase com certeza Que não E esqueci Também Que eu não estou Agora Sem O super Rebel Vamos usar Mais um Para ficar Tranquilo Para ninguém Me incomodar Aqui Ok Vamos continuar Vamos continuar Passar o rodo Em geral Ok Chega aí Gente boa Chega aí Quero pegar o Articuno Ainda hoje Se não for É um incômodo Temos um Sidra Aqui Ok 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 Magical Leaf Na cara dele Derrotamos o Sidra Sem muito problema Quem é que vem Na sequencia Aqui agora Quem é que vem Vem o Tirtuga Galera Vem a Tartaruguinha Agora Tartarugosa Galera Em versão reduzida Em versão mini Em versão bebê Ok Derrotamos ela Parece uma Tartaruga Galera Igual Não é uma Tartaruga Esse pokémon É idêntico Nem muda muita coisa Porque tem alguns pokémons Galera Que são obviamente Certos bichos Mas que mudam Os detalhezinhos Para ficar diferente De maneira significativa Essa Tartaruga Nem isso É uma Tartaruga Simplesmente Quase que 100% Tartaruga Se jogasse esse bicho No mar E você encontrasse Tá Podia ser estranho Ser azul A cor do bicho Mas o resto É bastante Comum Bastante habitual De se ver assim Opa Temos esse cara aqui Temos essa menina Já enfrentamos todos Então acabou É isso Não Tem mais uma batalhinha ali Galera Tem mais esse carinha Também frenético Aqui Tem um pessoal ainda Tem um pessoalzinho Aqui ainda Pensei Acabou Mas não acabou ainda Ainda Agora tem muito A ser enfrentado Será que tem alguém Lá dentro também Do monte Além do Archicuno É provável Eu já entrei Galera aqui Em outras séries De Pokémon Emerald Se eu não muito me engano Não entrei muito Mas entrei Vez por outra E sim Tem umas coisinhas Aí dentro Para enfrentar E porque eu chamei As pessoas de coisinhas Eu não sei também Vamos colocar aqui O Aristides Ok Vamos enfrentar aqui As menininhas Batalha em dupla Por isso Eu reorganizei um pouquinho O time Supondo Que seria melhor Colocar dois pokémons De planta O que não necessariamente É verdade Como não foi aqui Com certeza Mas tudo bem Psíquico aqui Galera Dragonplouse Vai ser o bastante Porque os pokémons Estão fraquinhos Apenas O que eu preciso aqui É de golpes Que não sejam fracos Contra os adversários Se forem ok Já é bastante Foi bastante Derrotamos aqui As menininhas Vamos entrar então Galera Caverna Adentro Ok Temos aqui Um vovôzinho Beleza Vamos entrar então Aqui na água A vovô Para a gente Dar uma explorada Aqui no bagulho Acabou o retel já Acabou Galera Acaba muito depressa Isso Ok Tem alguma coisa Para fazer aqui Já Aqui eu vou depois Não Aqui não dá Para fazer Aqui não dá Para fazer Por enquanto Vamos continuar Por aqui Vamos entrar Então aqui Ok Passar para cá Entrar na aguinha Ok Opa Tem aquela pedra estranha Agora que eu não uso Para nada Mas Aqui eu vou pegar Assim mesmo Porque eu gosto De pegar as coisas Que eu vejo Ok Beleza Vamos passar para cá Pegar o item Galera Mais uma Shua Mais uma Conchinha Marudíssima Bonita Legal Para fazer Um colar Depois E presentear A enfermeira Joy Vai ser interessante É por isso Que vamos usar Galera Que uso interessante Do big game Eu sei Eu sei Eu uso romântico Galera Quase Vamos passar Por aqui Pegar aquele item Que está ali Também Que item Seria este Harry Candy É um bom item Inclusive Não é qualquer item Galera Cocôzinho Que eu pego Todo dia Não Porque eu pego Eu sinto bem Cocosado É a vida Mas dessa vez Não Dessa vez O item É bom Vamos pegar Isto aqui Também Mais uma Shua Ok Aqui já é a saída Deixa eu pegar Essa outra Pérola grande Vamos pegar Aqui Vamos voltar Isto aqui É para vender Depois Vai ter alguma Utilidade Vender isso Nesta altura Não vai ter Utilidade Porque Eu não vou fazer Se bem que Talvez sim Porque caso Queira por exemplo Reenfrentar Uma elite 4 Da vida Dá para Reenfrentar Nesse jogo Suponho Que sim Vamos lá Então Passar por aqui Estou misturando Jogos Estou bugando Um pouco Mentalmente Mas está valendo Onde é que eu ia Mesmo agora Onde é que eu Continuo Esse caminho Onde é que eu Continuo Esse caminho Agora Que eu me perdi Tem um caminho Aqui De atravessar Por cima Com a ponte Mas eu tenho Que chegar lá Primeiro Como é que eu chego Lá Como é que eu chego Ali No big game Se perder Eu Ok Vamos lá Mas eu vou me encontrar Galera Tenho esperanças Tenho fé Tenho fé De que vou Tenho fé De que irei Me encontrar Aqui de alguma forma Ok Aqui não tem nada Para fazer Talvez um pouco Mais para baixo Mas eu não já fui Aqui para baixo E me perdi Forte A galera Aqui Esse aqui É bem óbvio Galera Eu estou Como é que você sabe No big game É que é bem óbvio É porque Eu já fiz isso Antes Não é difícil Esse aqui Eu estou Cheirando cocaína Só pode ser isso Tem alguma coisa Bem óbvia Que eu não estou vendo Até o momento Atual Ou mais um Repel que se vai Ok Ok Estamos chegando aqui Galera No momento crítico Porque eu estou ficando Sem repels Isso seria chato Ok Está vendo Isso aqui Isso aqui não serve Para nada Beleza Vocês viram isso Foi para aprender Agora Foi para ensinar Vocês que não serve Para nada Aquilo que eu fiz Agora Mas cadê Aqui o caminho Certo Ih Eu sei lá Vou dar uma olhadinha Aqui Galera Perceberam O óbvio Que exatamente é Daqui a pouco A gente volta Ok Galera Ok Pesquisei aqui E acho que entendi O que aconteceu Esse local aqui Eu tinha esquecido Mas ele tem um esquema Galera De maré alta E maré baixa Dependendo do horário Do dia Que você vem aqui A maré vai estar Um pouco mais baixa E você estará Possibilitado De encontrar coisas Que você não encontraria Com a maré alta E da mesma forma O contrário Você consegue pegar Por exemplo Essas coisinhas azuis Se eu não muito me engano Só na maré alta Segundo E o lado É uma pesquisarazinha Rápida aqui O problema Que Aparentemente É que eu teria que vir Obviamente aqui Com a maré baixa Para explorar o local Por completo E provavelmente Encontrar o Articune Em algum ponto Aqui Só que o jogo Galera Está bugado No esquema do horário Aparentemente Sabe quando o horário Fica fixo Em 10 horas Que acontece isso O jogo Está meio bugado Meu joguinho aqui O que eu achei Todo quanto curioso Porque geralmente Esse bug acontece Quando a opção Real time clock Do emulador Fica Vamos dizer assim Desativada E a minha opção Já estava ativada Deixa eu mostrar aqui Para vocês Galera no visual Aqui é options Emulator Isso aqui Real time clock Está vendo Isso aqui Quando não está selecionado Dá esse bug Até onde eu sei Mas o meu estava Talvez o que tenha acontecido Seja o seguinte Quando eu comecei a jogar O jogo não estava Selecionada essa opção E eu selecionei depois Para jogar outro jogo Talvez tenha sido isso Então é por isso Que está Com esse bug Aqui Talvez Eu não tenho absoluta certeza Agora se está bugado mesmo Mas acredito eu Que esteja sim Porque o horário Está fixo lá Em 10 horas Então Bom Deve ser esse o caso De toda forma Se não for Galera Se eu ver Que o horário mudou Eu volto aqui Nessa caverna E procuro Encontro o Archicuno Mas para quem Galera não está Com o jogo aí bugado É só procurar aqui Que deve encontrar o Archicuno Nesses buraquinhos Deve dar uma caçadinha aí Boa Encontrar ele por aqui Acredito eu De toda forma Galera Fazeremos um update No próximo vídeo Porque este termina por aqui Onde pegamos o Moltres Galera E Vamos no caminho Galera Do Archicuno Na Shawl Cave Aqui Não pegamos ele Não se será possível Como eu falei para vocês O jogo está bugado E isso vai nos impedir De pegá-lo Mas de toda forma Indiquei galera Aqui o caminho Por assim dizer A rota Para chegar no bicho Mas vamos ter que encerrar Então este vídeo Por aqui galera Até porque me demandou Um certo tempinho Essas pesquisas todas Para descobrir daqui Galera Quora a mutreta Que estava nos impedindo De chegar Em caminhos Que pareciam Um tanto quanto óbvios Óbios Pela minha memória Pelo menos Mas é isso Galera Muito obrigado Todos pela companhia Então é mais um vídeo Aqui em Pokémon Teto Emerald Espero que tenham Se divertido Quem gostou Galera Que quiser Aquele cara Não gostei Eu agradeço Que poder compartilhar O vídeo Com os amigos Agradeço Mas ainda Que não estiver inscrito Pode se inscrever Aqui embaixo Para receber mais vídeos Para receber mais vídeos Como este Como outros Que vieram trazer Aqui no canal Nobigamer Incluindo mais vídeos Aqui galera De Pokémon Teto Emerald EX721 Na nossa continuação Galera Pegando aqui Mais e mais lendários Porque ainda falta Um bocado ainda É galera Falta um bocado mesmo Eu dei uma conferida ali Tem muitos nesta lista Que ainda não pegamos Mas queremos galera Pegar em breve Se tudo der certo Um grande abraço A todos Ah links na descrição Galera das redes sociais Para quem quiser Me seguir por lá Outros canais também E tem uma sinetinha Galera das notificações Para vocês clicarem lá Para receber aqui Os vídeos do Noobigamer Assim que eles saírem Beleza Um grande abraço E fui